É isso aí galera, aqui é o Doutor Reclama, aqui é o Igor Dão, beleza? O Igor Dão tá engordadinho, Igor Dão. Tô bem engordadinho, e pingoladinho também. Me disseram que tu estavas pingoladinho essa semana. Realmente. Como é que é a sensação de gastar? Quanto que tu gastou aí, Igor Dão? Dois novecentos e quarenta. Dois novecentos e quarenta por esse espertifone. Espertifone. E aí, te sentiu espertinho com esse espertifone aí? E Gordão, qual que foi o feedback que tu veio trazer pra nós nesse vídeo hoje? Cara, é um telefone legal, só não faz o principal direito. Ligação. Opa! Ligação. Sério? É. Captação de áudio. Caramba, velho. Tu me mandou um vídeo agora essa semana aí? Eu quero entardecer. Eu observei um ruidão legal assim já, e isso que tu tava num dia de sol. Sim. Eu senti um ruidão. Mas à noite o troço piora. Cara, te lembra que a primeira ligação que tu fez com ele, eu até te perguntei, meu, o teu Moto E4 agora pifou de vez. Lembra que eu te falei? Porque, tipo, o som ficou muito ruim. Parecia que tu tava num Walkman, não Walkman, aqueles Walktalk. Aham, Walktalk. Cara, muito ruim a captação de... E aí eu disse, Gordão, vamos sair do WhatsApp e vamos pra ligação normal. Também melhorou, mas não ficou. Pô, legal. Cara, deixou desejar o microfone, né? Com certeza. Foi um ponto que pecou legal. Pecou bonito. Captação de áudio. Tá, deixa eu ver se eu entendi então, Gordão. Dentre os... Os problemas que tu detectou no Zenfone 6. Bom, galera, eu quero antes de mais nada explicar assim, ó. Você que vai cair de paraquedas agora num vídeo do Dr. Reclama. O vídeo de hoje é não compre Zenfone 6 de praxe. A gente tinha que... A gente vai arregaçar ele hoje, tá? Vamos arregaçar ele hoje. Então, a princípio é assim. A perspectiva que o cara tem é... Paga R$2,900 e faz tudo menos ligar, é isso? É. Porque se tu for ligar pra tua namorada... Velho, ligar pra alguém... A impressão que eu tenho agora falando com o Gordão, quando ele não tá com o microfone, que tá tendo que usar o microfone pra ligar, né, Gordão? Sim, claro, usando o fone de ouvido. Porque o que que acontece? Quando ele não tá com o microfone, cara, sério. Dumping direto no agudo, direto, direto, direto. Parece que ele tá dentro de uma lata de sardinha. Cara, literalmente, eu não vejo isso há muito tempo em telefone. Eu acho que isso aí tinha muito naqueles blue chinês. Alguns Xiaomi também tinha isso. É, cara, mas não tanto como tá esse aí. Qualidade muito ruim. Mais a nível de blue mesmo. Mais a nível de blue, multilaser, assim, aqueles primeirinhos. Propositivo. Aqueles multilasers de 300, 400 pila, tá ligado? Isso aí eu vi muito, isso aí nos multilasers. Porque, tipo, às vezes você tinha que testar pra o cliente... Você fazer uma correção de antena, alguma coisa, né? E tu tinha que testar pro cliente pra mostrar pra ele como é que tava a recepção e funcionando e tal. E você sentia esse dumping agudo. Um dumping bem característico. Mas não usei o fone, velho. Agora, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, galera. A gente não tá aqui exatamente chutando o pau da barraca, né? A gente tá dando uma arregaçada de leve pra você entender como é que funciona o processo, né? De crítica. Porque eu acho assim, cara, eu tava olhando aqui, eu peguei o aparelho, dei uma brincada e o Gabriel tava aqui, a gente conversando. Eu brincando no aparelho. Cara, aparelho rápido. Rápido. O som, olha, eu sou chato, velho. Eu sou chato. Eu sou chato. O som é estéreo. Estérico, claro. Estérico. Ele é estérico. Já ganhou um ponto, já por isso. Já ganhou um ponto. Porque é o seguinte, eu pra dar nota 10 pro som, ele tem que ser super... Wolfer, tá ligado? Ele tem que ter distinção característica de corneta, longo alcance e melhoria. Eu sou muito chato pra som. Isso que eu não sou um exímio ouvidor, né? Mas, cara, eu dei uma nota assim, ó. Do meu ponto de vista, a nota do som do Zenfone é 7. Os alto-falantes. Esse auricular aqui, apesar de ser auricular, você já não espera grande coisa, mas ele tem uma característica de médios e agudos excelente, tá? Excelente pro tamanho dele. Óbvio que ele vai estourar no agudo, porque ele é muito pequeno, esse alto-falante aqui, né? Pode ser auricular. Mas ele dá uma proporção interessante com o de baixo, fazendo ficar até assim, ó. De todos os celulares ultimamente que eu tenho visto, posso dizer que esse aqui foi o melhor som que eu ouvi. Capaz? Sim. Porque ele usa o auricular, né? Sim. Tem aparelhos muito mais antigos que não tinham esse auricular aqui, que tinham pra trás. Aí não tem, né? Em termos de tendência, com esse auricular aqui, esse aparelho aqui tá realmente muito bem definido, tá? Outra característica que eu gostaria de salientar é que a tela, cara, a tela dele, apesar de ter esse espacinho do pensamento aqui, ó, que você sabe que é pra cair e quebrar. Você sabe que esse espacinho aqui é pra cair e quebrar, né? Com certeza. É pra dar a quebradinha, porque você não tá usando a tela aqui embaixo, mas ela tá ali pra quebrar. E se começar a trincar aqui, vem pra cima, né, Guilherme? Vem embora. Eu achei que isso era uma tendência na época que foi projetado esse aparelho, mas na minha opção, esse espacinho do pensamento aqui embaixo foi um erro, é um erro de tendência. Eu nunca gostei disso, tá? Eu acho que é desnecessário, você paga por uma tela que não tem utilidade ali embaixo. Mas é uma questão de... O sensor de digital é na tela? Não, é atrás. É atrás. Podia ser na tela, mas é que ele não é AMOLED. Não é AMOLED? Ele não é AMOLED aqui. Ele é IPS, então outra coisa que eu gostaria de salientar. Cara, das IPS, eu não tinha visto uma IPS com essa qualidade. Eu não tô puxando o saco, eu tô sendo realista. Eu podia dizer que é uma bagaça, que é reflectiva, mas não é. Achei muito boa a tela IPS. Vou dizer pra vocês o seguinte, quando eu olhei, eu sabia que era IPS, mas eu... não. Aí você vê que é IPS, mas um olhar muito atento, a tela boa, achei a tela interessante. Então eu gostaria de salientar que assim, ó, o som é bom. O som eu dei uma nota 7 pra esse som. A tela, eu dou uma nota 7 pra ela brincando. Uma das melhores peças que eu já vi. Em termos de qualidade e luminosidade, o preto dela é um preto muito bem... Preto definido. Um preto muito bem-vindo, assim. Você olha e diz, cara, que preto. Que preto, verdade. Mas interessante é dizer o seguinte, o acabamento traseiro do aparelho, apesar de ser bonito, suja muito fácil, tá sempre cheio de dedo, né? A câmera traseira aqui, a gente vai mostrar, eu vi, o Gordão me mandou um vídeo, eu observei uma captação de ruído 6 horas da tarde em dia de som. 6 horas da tarde, isso mesmo. Então eu acredito que... Era 6 horas? É, é mesmo. Eu calculei, tá? Eu acredito que em modo noturno, né? Eu acho que pode puxar muito ruído porque a machine learning do DNA, do Zenfone, pela experiência que eu tenho, a gente já sabe que ele vai dar aquela tentada de correr, ele vai tentar corrigir aquela luminosidade, aí ele se perde e vira uma bosta. Realmente ele pecou. Pecou legal. Eu fiz de noite e pecou bonito. Pois é, outra coisa que então a gente, que se observa, né, que ele peca nas câmeras em pouca luminosidade. Ah, a grande angular dele também peca legal, muito lenta, meia lenta também. Lentinha? Aham, lentinha. É, talvez seja uma questão de otimização de software, daí por parte da ZenWay. Da ZenWay, claro. E fiz uma coisa, Gordão, tu notou algum ZenBug? Peguei um ZenBug no teclado. Chegou uma hora que o teclado subiu e não saiu. Caraca! E não saiu. Sério, não, não, para aí, Gordão, tu tá falando sério. Pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa, eu não contratei o Gordão pra vir aqui falar coisas. Te contratei pra eu falar uma coisa? Não, tô falando a real que aconteceu comigo. Experiência de uso. Pagou dois e? Dois novecentos. Qual a tua sensação? Podia ser bem menos. Podia ser menos? Podia ser menos. E tu notou um ZenBug então? Travou o teclado? Travou o teclado. E agora também deu, chamou do nada assistente. Assistente. Vou mostrar porque eu gravei o vídeo, tá? Ele chamou assistente ali. Sim, mas a gente nem falou que é Google. A gente não veio que eu abriu. Abriu assistente, tá? Quer dizer, muito característico desse pai, os aparelhos, alguns aparelhos com esse novo Android. Ai, pai, para. Tá vindo meio assistente introvertida querendo se meter na vida do cara. Mas, tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar falando sobre o que eu achei. Eu achei o seguinte, Gordão. O aparelho é bonito, bonitão, né? Tem um som razoável. Tem saída de P2 aqui. P2. USB tipo C. 3.0 ou 2.0? 2.2. 3.0 podia ser 3.0. E a memória, o EFI, o FS2, esse. O FS2, razoável, razoável. Então, só a conclusão, assim, para concluir, né? Por esse preço aí, claro que quando ele foi projetado não tinha. Ele podia ter um sensorzinho na tela aqui, ser uma tela AMOLED. AMOLED. Eu acho, na minha opinião, sempre achei, desde o começo, quando a gente foi no evento, eu tipo, pô, cara, tinha que ser AMOLED para fechar, né? Principalmente o Rogue, né? Sim, o Rogue é AMOLED, né? O Rogue é AMOLED. O Rogue é AMOLED, é. Mas esse aqui não era. Não teria que ser. Tinha que ser. E o letorzinho de estar na tela, tá? Ia matar a pau, ia valer. Tá, mas aí ia pedir demais na época, não estava no projeto e tal. Sim. Mas e aí, Gordão? Outra coisa. Ruído nas câmeras, barbado. Isso aí eu já esperava. Eu já esperava. Agora, captação de áudio em ligação não tem. Quando você está filmando, a captação é baixa, mas não tem dump. Não tem dump, mas é baixa. É baixa. É baixa, mas não tem dump. A gente vai fazer um teste aí, tá, galera? A gente vai fazer um teste a partir daqui um pouquinho. A gente vai terminar a entrevista aqui. A gente vai fazer um teste pra você ver como a captação é baixa, tá? Mas, só pra concluir, a captação é baixa, mas não tem dump. Não. Mas quando tu liga ou não ates, cara, acabou. Acabou. Você tá com rádio de pilha. É ou não é? É horrível. Parece um walkie talk. Até o falante que tu vê que é bom na ligação é uma merda. Fica horrível. Parece uma correção. Tentou atualizar, cara? Não, ainda não. Ainda não atualizei. Então, vamos dizer que a gente vai ficar devendo uma resposta pro inscrito aí, se depois de atualizar, resolveu. Eu vou atualizar futuramente pra ver se resolve isso. Porque tanto a ligação como o alto-falante fica muito agudo. Parece aqueles, sei lá, qualidade de baixa qualidade. Parece celular de baixíssima qualidade. 6 GB de RAM, 128 UFI 2.0. É, 2.0, isso. Camerazinha que salta, salta o pingolão, liga ela aí pra nós, hein, Gordão. Eles desbloqueiam aí e mostram o pingolão saindo. Ficou pingoladinho ou não, hein, Gordão? Ficou pingoladinho, aí. Cara, qual a tua opinião? Pode dar problema no esquema ou não pode futuramente? Olha que legal. É uma moral, hein, Gordão. É o robozinho do Wally. Olha aí. Olha aí. Cara, que show. Mostra pra galera, mostra pra galera. Olha lá, galera, ó. Ó, tchufi. Ó, de novo. Tchufi. Uau! Olha! Cara, legal mesmo. Incrível que na tela você não pega ruído nenhum, né? Não, não peca. A tela te mostra imagens assim, ó. Excelente. Ah, não, eu achei assim, agora olhando aqui, tô achando um pouco de estouro de luz, assim. Estouro de cor, não luz, não de luminosidade, cor. Acho que ele deu uma forçada nas cores. O que tu acha, Gordão? Um pouquinho, um pouquinho. Olha o vermelho aí como tá, como tá estourado. Ele deu uma estouradinha nas cores, assim, né? O que tu acha? De leve ele dá. É, mas talvez seja um efeito da câmera, da lente, né? Isso que tá desligado o HDR. Ah, liga o HDR pra nós ver. Olha, nossa, como eu fiquei gostoso no HDR. E Gordão, não. E Gordão não ficou gostoso. Só eu fiquei gostoso. E Gordão, não. Eu gostoso. E Gordão, não. Eu gostoso. Será que eu estou implicando com o Gordão? Não, não tô negro, não. Oi, tô gravando. Obrigado por colaborar com o meu vídeo, ó. é ligar o que ventilador pode ligar para o meu o liquidificador que legal verificador bom então para concluir para concluir aqui gordão hdr melhorou bastante né eu tô até parecido com aquele cara do hulk o brasil vamos fazer um vídeo aqui mas tudo bem sem problema obrigado quer cagar aqui no meio da tela também cai aqui no meio da tela aqui pariu tudo bem está conseguindo a gente segue né a gente é é galguério bravo mesmo vamos lá então o cara ao menos aqui tá prefeitácio né na tela se depois o transmitir virou outra coisa é muda bastante loucura 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 bom galera a gente vai parar agora e mostrar a gravação da câmera vou botar um pepezinho que vamos usar a câmera dele para fazer uma gravação para você ver como fica a captação sempre lembrando que a captação do áudio depois de gordão vai mandar um áudio do whatsapp para mim e eu vou botar para vocês verem como no whatsapp ou em ligação vira uma bosta o microfone talvez seja um problema de atualização pode ser vamos ver né vamos ver depois para o igordão vai atualizar que recém pegou o aparelho mas a gente espera que que melhore e que tu acha que esse esquema aqui pode vir dar problema ou não não isso aqui ele 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 ejeta ou ele ele faz isso faz isso ele faz ele podia só ejetar né igordão se ele ejetar se ele pegava menos trajetória de pegar alguma coisa ou trazer alguma coisa de verdade sim pedaço de milho é um salsichão do churrasco levar o arroz então vamos usar agora aqui vamos gravar ele vamos ao tripé é isso aí pessoal comentem o que vocês acham vou deixar o link do canal de gordão em baixo lá depois vocês veem que é que vocês vejam agora como ele grava como é a captação dele e depois a gente vai fazer um comparativo dele com o meu nokia que eu tenho um nokia aqui um cliente para dar uma comparada só pra vocês ver o que que é uma lente calzeza e o que que é uma lente uma zeno lente é isso aí valeu bom galera agora a gente tá gravando aí na lente do zempone o que que tu achou eu não aparentemente na tela fica bonito fica bonito mas eu tô parecendo o cara aquele eu tô parecendo o cara aquele do incrível hulk o bruce 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 banner eu sou o banner bruce então o que que tu achou eu não senti que senti que parece que tá um pouco escuro o ambiente está com um monte de lente de lâmpada aqui ligada e escurinho e o somente é escuro aqui será que eu tô viajando amanhã estou sentindo até o seguinte uma certa reflexão uma certa reflexão da luminosidade no aparelho será que a impressão minha não tá um pouquinho escurinha né não mas tu não sentiu que parece que tem um reflexozinho assim meio que reflexo das luzes se é na tela ou na câmera não parece que tem parece que tá dando um reflexozinho tá vendo sim entendi agora é isso que é uma abertura de um ponto oito né cara não podia ser isso né e tu consegue usar só a grande-angular para nós ver sim só que aí tem que dar uma paradinha então e vamos chamar grande-angular agora agora a gente tá usando a grande-angular grande-angulosa anguloses a vantagem desse aparelho aí é que tu pode ver como a câmera é a mesma então a selfie e a e a frontal é a mesma isso a traseira e a selfie é a mesma câmera ele só vira o a carinha do robô para lá e para cá então cara isso é uma puta vantagem né tu vai usar melhor a melhor câmera com certeza agora o mecanismo dá problema é a gente vai saber que vai saber o tempo que segundo o segundo projeto que a gente observou que o Marcelo já falou esse mecanismo não é para dar problema né mas ao longo dos anos a gente vai ver isso acontecer até porque brasileiro ele consegue consegue tudo consegue tudo né a gente não vai editar o som nem nada então se o som estiver baixo comente aí no canal você acha qual sua opinião né e agora a gente vai fazer aqui um já deu um minuto lá a gente vai fazer agora um comparativo de outro aparelho vamos usar o teu aqui eu vou meter o nokia agora o nome tem um nokia aqui né vamos sair com um do lado da outro aqui fazer um né só para ver qual é a melhor só para ver qual é a melhor certo beleza desliguei agora agora bota um do lado do outro segura com as duas mãos aqui e dá uma filmada no ambiente aqui ó com as duas mãos agora 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 bota um do lado do outro segura com as duas mãos aqui e dá uma filmada no ambiente aqui ó com as duas mãos agora bota um do lado do outro segura com as duas mãos aqui e dá uma filmada no ambiente aqui ó com as duas mãos não pega aqui ó tá aqui que isso isso filma lá agora filmou ambiente aí a gente vai comparar ó ó tá sendo gravado com o nokia e com o Zenfone 6 os dois juntos para a gente ter um dois juntos para você ter uma ideia do que é o ruído do que não é o ruído tu ligou o HDR do teu não liguei do meu não também não aqui também tá tudo normal tá padrão aí tá padrão aí o meu Nokia tá padrão ali eu tenho opção de configuração e resolução não mexi nada cheio padrão o que que tu achou parece mais claro parece mais claro por causa da tela com mais clara ele dá uma clareada uma clareada legal mas vamos ver se esse ruído agora quero que tu vá ali naquele escuro ali Gordão e mostre vamos mostrar um ambiente mais escuro para ver como se sai né e depois traz igual olha aí então vamos desligar desliga 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 E aí como é que vocês estão vendo a gravação aí agora é o teste de precisão mesmo câmera noite como é que ela se comporta como ela se comporta em ambientes escuros e pouca luz eu vou dar uma olhada ver se tem o que que tem de ruídos Digo aí que que tem de ruídos que eu também vou dar uma olhadinha depois certo vale bom aí ó tô te mandando o áudio aí pelo whats para vocês confirmar aí que o áudio é horrível certo doutor E aí 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 E aí